e como desativar um campo de preenchimento do seu aplicativo do powerapps como é que eu desativo esse campo ou até mesmo postar desativando conforme usuário logado é o que você vai aprender na aula de hoje antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica você o site tribo digital parceiro nosso está com super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional vamos entender o objetivo da aula de hoje para que eu possa estar editando um registro aqui na minha gallery eu posso clicar nesses ícones dois então suponhamos que eu queira editar isso ao clicar nessa alça eu editei o registro suponhamos que eu quisesse manter esse campo bloqueado como é que eu faço muito simples observe eu vou selecionar aqui meu data card eu respondi aqui observe esse é o id data card 3 então eu vou localizar aqui a propriedade display mod ou seja tá no formato peric.displaymod se observarmos o campo que está bloqueado para que eu possa desbloquear eu clico aqui nesse cadeado observe que desbloqueou aqui ó no display mod eu vou recortar esse comando e vou utilizar aqui o comando display mod desabo ou seja eu estou desabilitando muito simples observe então agora eu vou até voltar uma tela anterior observe se eu editar por exemplo eu posso estar editando qualquer registro suponhamos que eu editei esse aqui ó o campo está bloqueado mas imagine agora situação que você quer deixar liberado conforme aí um usuário logado então como é que eu faço ó observe ó eu vou selecionar aqui meu data card lembra que eu havia recortado aquele comando padrão então que que eu fazer aqui ó eu vou utilizar aqui ó um if e eu vou verificar através do meu user e fecho aqui o meu parênteses ponto e-mail então através do e-mail logado eu vou estar verificando ok se for igual aqui eu vou colocar o meu e-mail então observa o o ponto santos arroba e então se for igual a este e-mail eu quero o que observe que eu vou colar aquele comando padrão que eu havia recortado que é o parent.display mod e caso não seja a pessoa logada com este e-mail ponto e vírgula e vai executar agora aquele comando que eu havia feito o display mod.disable e fecho com o parentes então vamos entender aqui ó eu através do e-mail eu estou verificando se a pessoa que está logada é o blade.santos se for ele vai estar mantendo o campo liberado se for uma outra pessoa que logou ele vai executar esse comando aqui ó o display mod.disable tanto é que observe eu vou executar aqui eu já posso ver que está liberado então qualquer existe agora que eu clique ó e eu vou estar com o campo liberado mas suponhamos que fosse uma outra pessoa que logado ó para que eu posso simular eu vou só que alterar o e-mail para que você veja observe o campo agora passa a estar bloqueado então uma outra pessoa que logou diferente daquele e-mail que eu coloquei entre aspas duplas observe ela vai acessar o registro bloqueado eu espero que você possa gostar da aula de hoje se você gostou deixa o seu gostei lhe convido caso ainda não seja inscrito em nosso canal se junte aos mais de 38.693 inscritos que têm aprendido Excel e Power Apps de forma gratuita